Música Boa noite, está no ar o Jornal da Sete e você vai ver na edição de hoje. Ex-vereador condenado por formação de quadrilha é morto a tiros em Erechim. Moradores encontram corpo carbonizado na zona rural do município. Termina nesta terça-feira prazo para inscrições em vagas remanescentes da Universidade Federal. Autor do gol do Ipiranga é das categorias de base. Essas e outras informações a partir de agora. Música Foi morto na madrugada de hoje o ex-vereador de Entre Rios do Sul, condenado por formação de quadrilha e acusado por vários outros crimes, entre eles tráfico de drogas, Adriano Ribeiro dos Santos, de 36 anos. O crime aconteceu no bairro São Cristóvão, em Erechim. A repórter Edna Silva tem as informações. Adriano Beisso, como era popularmente conhecido, foi morto a tiros. A brigada militar encontrou a vítima já sem vida, caído na via com marcas de diversos disparos de arma de fogo, próximo de seu automóvel, o Audi A4. Adriano já cumpriu pena por ter sido condenado por sequestro, cárcere privado, extorsão e formação de quadrilha. Também era acusado por arrombamento de caixas eletrônicos. Em 2010, ele foi condenado a nove anos de prisão por envolvimento numa tentativa de assalto a banco. Ele estava no último ano de seu mandato como vereador quando foi preso. Em fevereiro de 2015, foi novamente preso por um cumprimento ao mandado de prisão preventiva, como resultado de um inquérito que investigava o arrombamento de caixas eletrônicos em agências bancárias de municípios da região. Atualmente, Adriano seria proprietário de uma casa noturna, localizada na rua Sidney Guerra, em Erechim. A investigação do caso está a cargo da Defrec. O delegado Gustavo Secon, que está chefiando o caso, disse que a polícia trabalha com várias linhas, inclusive vingança. Cristiane. Um cadáver foi encontrado na tarde desta segunda-feira, numa estrada na zona rural de Erechim, próximo ao antigo patronato São José. Segundo a Brigada Militar, o corpo estava acarbonizado e em avançado estado de decomposição. Ainda não foi possível identificar a vítima nem as causas da morte, mas a polícia acredita em homicídio. O local foi isolado até a chegada dos peritos do IML de Passo Fundo, se confirmado o assassinato, este é o terceiro caso, em menos de uma semana em Erechim. Termina amanhã o prazo de inscrições para vagas remanescentes da Universidade Federal Fronteira Sul. O campus Erechim oferece oportunidade de estudo gratuito em cinco cursos. Veja as informações. Então, esse ano nós estamos ofertando 127 vagas, né, em cinco cursos de graduação. É um bacharelado, que é Engenharia Ambiental, e quatro licenciaturas em Geografia, História, Ciências Sociais e Filosofia. O candidato, quem quiser se candidatar a uma das vagas, tem que ir lá no campus, na ERS 135, para fazer as inscrições presencialmente. E, para concorrer, ele precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, num amplo espectro, ele pode ter feito desde o Enem de 2009 até o do ano passado, desde que não tenha tirado menos de 300 pontos na redação e não tenha zerado nenhuma prova, ele tem que ter uma pontuação mínima, ele pode concorrer a uma dessas vagas que a universidade está disponibilizando, então, para toda a comunidade, para cursar numa universidade pública e gratuita, né, um curso de graduação. Agora o esporte, o Ipiranga venceu o Glória em Vacaria no último sábado. Foi a primeira vitória do Canarinho na divisão de acesso. O gol da vitória foi marcado por Joãozinho, o atleta das categorias de base do clube. O gol foi uma sensação inexplicável, por ser um jogo fora de casa, importante. Fazer o gol aos 48 segundos do tempo, então, mais inexplicável ainda, porque a equipe precisava da vitória fora de casa. Na próxima rodada, o Ipiranga recebe o Tupi no Colosso da Lagoa. A partida será neste sábado, às 4 horas da tarde. Hora da previsão do tempo, a semana começou com sol e nuvens na região. Para amanhã, terça-feira, a previsão é de sol com nevoeiro ao amanhecer. As temperaturas variam de 12 a 28 graus. E hoje nós encerramos o Jornal de uma maneira diferente, com uma notícia positiva. Neste fim de semana, o grupo Amigos da Alegria completou 5 anos em Erechim e a festa foi abraçando a comunidade. Acompanhe e nós nos vemos amanhã, terça-feira, às 10 horas da manhã. Até lá! Toda a festa de aniversário é comemorada com bolo e parabéns. A dos Amigos da Alegria foi com um grande abraço coletivo na comunidade de Erechim. Neste sábado, os voluntários invadiram as ruas do centro da cidade para agradecer e distribuir alegria. Tudo isso através da primeira caminhada do abraço. O aniversário de 5 anos marca os primeiros passos dos Amigos da Alegria, dados com a primeira ação que foi realizada em 17 de janeiro de 2013. É muita emoção, as lágrimas começam a cair, porque foram 5 anos de dedicação, de amor, de conforto, de carinho. E muito abraço que a gente quer levar a todas as pessoas que mais necessitam. As pessoas hospitalizadas, as pessoas do CAOL, as pessoas do asilo, as pessoas dos hospitais. Além das ações mensais, os voluntários também participam de cursos de aperfeiçoamento para trabalhar nos hospitais. O grupo firmou parcerias com o projeto Superpatas, promoveu o Marmitex Beneficiente para agregar fundos e elaborou o Estatuto da Associação, que está em processo de finalização para ser aprovado. O grupo firmou parcerias com o projeto Superpatas, promoveu o Marmitex Beneficiente para ser aprovado. Nós somos o Cicred, e fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima. Com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta e descubra que gente que coopera, cresce. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação Uri Erechim, transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Promoção de olho na volta às aulas Ótica Jung. Seu filho iniciando o ano com estilo. Armação infantil de diversas marcas e modelos. Mais lentes por apenas R$ 199,00. E para você, um desconto imperdível. Compre seu óculos de grau e ganhe 30% de desconto em um solar à vista. Venha conferir Ótica Jung, um novo conceito em visão. Na Torres Gonçalves, número 59. Acerte na hora de escolher o presente. Chegou o cartão Presente Master. Um jeito muito especial de presentear todas as pessoas que você desejar. Olha as vantagens, facilita pra você e agrada a pessoa que você vai presentear. Você coloca o valor que desejar. Tenha certeza que a pessoa presenteada vai comprar o que realmente quer. E ainda, uma loja inteira de opções incríveis para escolher. Cartão Presente Master. Um jeito muito especial de presentear. Em todas as lojas Master Supermercados. Sabe onde você encontra um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo em Erechim. É isso aí. A Unimed Erechim recebeu da Agência Nacional de Saúde Suplementar a Acreditação Nível 1. Que atesta a qualidade dos serviços de saúde. Onde os processos garantem a segurança e a satisfação dos seus beneficiários. Dessa forma, a cooperativa é a primeira operadora de médio porte do Brasil. E a sétima do país a receber o certificado. Motivo de orgulho para a cidade e para todo o Rio Grande. Unimed Erechim. Cuidar de você e seu plano. Mude com tudo. Mude com os cursos técnicos do Senac. Tudo o que você precisa para entrar no mercado de trabalho, com cursos nas mais diversas áreas e foco na prática. Acesse o site e matricule-se. Senac. Educação profissional mudando vidas.